Estamos começando aqui no meu canal, no canal Marco Antônio Vila, uma entrevista que eu acho muito importante, de uma questão que eu andei olhando umas pesquisas extremamente interessantes, das questões que são colocadas hoje, especialmente no século XXI, nas discussões que envolvem o meio ambiente, transportes, etc. Novas energias, novas fontes alternativas de energia, um monte de coisa. E aí, eu, nessas pesquisas, passeando aí, navegando pela internet, eu encontrei o professor Maurício Salles, aqui da Poli e da USP, da Universidade de São Paulo, e eu justamente estava lendo o resultado das suas pesquisas, e me chamou muita atenção uma questão que eu quero conversar, que eu convidei o professor, eu vou começar justamente pedindo, por favor, para o professor Maurício Salles, nos explicar no que consiste, para nós que somos leigos nesse assunto, eu até anotei aqui, essa pesquisa sobre sistemas híbridos de geração de energia para navios, com o objetivo de reduzir emissões de CO2. E aproveito para novamente agradecer ao professor Salles. Obrigado, Vila, pela oportunidade, eu sempre acompanho, eu aprendo bastante com os seus comentários na mídia, então acho que hoje vou tentar contribuir aqui também com o seu canal. Mas esse ponto que você pesquisou, ele tem uma história um pouco até longa, que a gente olha hoje, você com o navio híbrido, já pensando em descarbonização do setor de transporte, mas o mundo dos navios, ele sempre foi acontecendo em meio paralelo ao setor elétrico. Então, e justamente pela formação dos engenheiros navais, tem uma boa base na parte de produção de energia também, turbinas a gás, máquinas diesel também, que é o que a gente tem tradicionalmente aí produzindo energia dos navios. E em paralelo com isso, a gente tem aí o desenvolvimento das energias renováveis, que ficou um pouco mais fechado, de certa forma, para o mundo do setor elétrico. Então, já bem conhecido, o uso da energia eólica, solar, sistemas de energia, então também é uma coisa que veio desenvolvendo bastante no setor elétrico. E hoje, por exemplo, na questão dos sistemas de armazenamento de energia, e as baterias de lítio, que são as mais maduras, vamos dizer assim, nesse nível de uso, elas começaram a ter um papel que algumas empresas operadoras, principalmente de navios, começaram a se interessar. Mas aí vem uma questão muito importante, que é a regulação. Então, tem muita coisa que precisa ter regulação para acontecer. Então, foi justamente numa regulação europeia aí, que começou a olhar para a questão da poluição e das emissões dos navios que estão parados nos portos, que acaba levando essa poluição para as cidades portuárias. Então, começaram a aumentar essa restrição. E com o aumento dessa restrição, visando diminuir essa poluição dos portos, os sistemas de propulsão dos navios teve que começar a se adequar. E nessa adequação, quais foram as primeiras mudanças? Então, uma das primeiras mudanças foi a conversão aí do primeiro sistema que foi muito usado, e ainda é usado, mas é você ter uma máquina, um motor diesel conectado no eixo da propulsão do navio, e não ter nada elétrico no meio. Exatamente, uma conexão mecânica de eixos, e o motor queimando o seu combustível e produzindo torque para poder a propulsão funcional. Então, esse é o clássico. E com essa eletrificação, vamos dizer assim, do sistema de propulsão, foi passado um primeiro passo, que foi transformar agora os motores diesel, mais conectados a geradores elétricos. Então, isso já propiciou que a propulsão agora poderia ser feita da forma elétrica. Então, aí, algum desenvolvimento também na parte dos controles desses propulsores foi mudado, mas isso não era muita novidade no setor já industrial. Então, a adaptação foi razoavelmente rápida. Então, nesse momento, a gente não tinha nem sistema de armazenamento ainda. Ainda era só eletrificação com motores a diesel e geradores elétricos. E aí, a minha pergunta... É, como é que é esse próximo passo? Exatamente. Como foi esse próximo passo? Aí, o próximo passo veio... Bom, agora a gente tem... Como você fala em transporte fluvial, marítimo, os tipos de navios são muitos. E as atividades que cada navio faz são diferentes também. Então, você tem navios, por exemplo, que vão trabalhar em uma velocidade constante, por exemplo, navios cargueiros que estão atravessando continentes, transportando bens aí de consumo de um país para o outro, de um continente para o outro. E eles funcionam de uma certa forma, que praticamente eles vão ficar trabalhando em uma velocidade constante, até atravessar o oceano e não tem muitas variações. Nesse caso, é um pouco mais difícil de pensar numa operação um pouco mais otimizada desses geradores. Então, o que começou a ter um pouco mais de visão foi para aqueles navios que trabalhavam na próxima, de certa forma, não cruzando oceanos, mas trabalhando, dando suporte às plataformas de exploração de óleo e gás. Por exemplo, um deles é o que chama plataforma supply vessel. Então, é aquele navio que ele leva, leva equipamentos, leva pessoas para as plataformas. E ele tem que realizar uma tarefa complexa, que é ficar parado perto da plataforma, só que a plataforma está estática e ele flutuando. Então, ele tem um sistema que faz com que ele não bata, porque não é tão simples fazer esse posicionamento relacionado à plataforma, que ele mantém a mesma distância, fica com um posicionamento controlado. E, olhando para todas essas possibilidades de operação desse tipo de navio, chegou-se à conclusão que a gente poderia ter alguns ganhos na eficiência usando sistemas de armazenamento de energia. Então, esse foi um grande motivo para começar essa instalação. Então, alguns navios foram foram feitos meio de laboratório mesmo. Vamos instalar um sistema de armazenamento para otimizar o consumo de diesel, principalmente, e fazer com que essa eficiência global aumente. Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente se encaixou em 2015, 2014, que foi começar a estudar esse caso, esse primeiro tipo de hibridização, ou seja, já eletrificado o navio, mas agora com sistema de armazenamento também para poder operar. E, assim, quando você trabalha numa eficiência muito baixa dos motores, que vai queimar mais diesel para gerar a mesma quantidade de eletricidade, a gente pode usar esse momento para carregar as baterias e aumentar a eficiência. E depois, quando você está trabalhando num ponto de uma operação numa eficiência um pouco melhor, você não precisa da bateria. Mas quando você for, de novo, trabalhar num ponto que essa eficiência esteja alta suficientemente para você descarregar a bateria e mantê-la naquele ponto de eficiência, então, aí você, num global, e lembrando que a gente tem operações, esses cálculos que a gente faz são para operações de ano, então, se o avião é operando um ano, quanto que ele vai reduzir de emissões? Então, é uma redução bem razoável, assim, quando a gente olha na faixa de um percentual, é por volta de... só com o uso da bateria, a gente consegue mais ou menos por volta de 7% de redução quando você olha todas as diferentes partes de operação desse sistema. Então, esse foi o... vamos dizer assim, um dos primeiros avanços aí que foram tendo. E muito bem colocada essa bateria porque ela evoluiu na operação no sistema elétrico, né? Então, ela foi aprimorando o seu comportamento e uso no sistema elétrico e depois ela pôde ser usada em navio com um outro tipo de volo, com tudo, porque aí tem maresia, né? Tem outros... tem risco de explosão em algumas tecnologias específicas de bateria. Então, tudo isso foi pensado e foi instalado nesses primeiros navios aí de teste, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, professor Salles, que eu fico pensando aqui no nosso público e em mim mesmo, que sou um leigo no assunto. mas sei da importância desses sistemas e principalmente olhando a questão... grosso modo, que se fala de poluição, de degradação do meio ambiente, etc. que é a redução, entre outros, das emissões de CO2. Eu lhe perguntaria o seguinte, por exemplo, eu sou morador de Santos. Gostaria até de ser, porque eu torço para o Santos, eu estaria sempre na Vila Belmiro. mas não, moro em São Paulo. Mas, como um porto... eu estou dando o exemplo de Santos, porque afinal, cerca de um terço da balança comercial brasileira passa por Santos. Então, vamos falar... e daí é um dos maiores portos... acho que provente o maior porto do hemisfério sul, se não for, tem entre os maiores. Então, concretamente, por exemplo, no porto de Santos, esse navio, hipoteticamente, vão dizer que ele veio... veio da China. Nós temos uma relação fortíssima, o nosso maior parceiro comercial. Veio da China e para o Brasil, depois para Santos e volta depois para a China. O que significa, por exemplo, para uma população numa cidade portuária, da importância de Santos, ou poderia dar outros exemplos, falar em Paranaguá, etc., ou do Norte e Nordeste, a utilização desse sistema híbrido. E essa evolução que teve ao longo do tempo que leva a um processo dessas cidades portuárias de disposição adivinda do transporte marítimo. Então, esse é o ponto crítico, né? Porque quando o navio está parado no porto, ele tem gente lá dentro, né? Tem o CRIO, tem processos que estão em funcionamento, né? Então, ele está realmente queimando o diesel encostado ali no porto. Então, se você pensar, todos os navios que estão próximos ao porto estão trabalhando dessa forma, a poluição é razoável. Só para a gente ter uma ideia, de poluição de transporte marítimo, se estamos pegando o mundo inteiro, ela seria o sétimo país do mundo poluidor. Não é uma categoria, assim, de expressão. É muita água. Então, esse diesel que está sendo queimado para poder manter ali os processos que estão em funcionamento ali nesses navios encostados no porto, sem dúvida, ele iria para a cidade de Santos, que é esse exemplo aí que a gente pegou. Agora, o sistema de bateria, ele teria um ponto que ele não resolveria esse problema, porque ele ainda ia ficar intermitente, né? Você teria que carregar a bateria e quando ela carregou, você desligaria os custos motores e usaria a bateria. Então, vai melhor, pode melhorar, mas não resolve o problema. Para resolver o problema, tem outras soluções mais modernas. Sim, temos modernidade, a bateria também é bem moderna, mas talvez em questão de escala, né? Então, um outro nível para resolver esse problema é você ter no porto geração de energia ou uma muito boa com o próprio sistema elétrico, né? Para poder ter a possibilidade de fornecer energia para esses navios. E aí, o porto pode virar um... pode funcionar como um mercado de energia também, porque ele pode comprar, por exemplo, no mercado livre e depois pode vender essa energia elétrica para os navios, né? Só que aí a gente entra numa questão... Bom, tem outro ponto, que é de onde vem essa energia, né? Imaginamos que ela tem que ser renovável. Nossa matriz, ela tem aí um percentual de energia renovável muito elevado, né? Pensando nas hidroelétricas e agora na solar, que já tem um percentual alto junto com a eônica. Então, renovável nessa matriz, ela tem muito... a parte muito relevante aí, quase uns 80%, 90% na faixa de geração de energia renovável. Então, provavelmente, comprando no mercado, a gente poderia comprar energia renovável e ofertar para esses navios. A infecção, como que a gente manda essa energia elétrica para o navio? Infelizmente, aquela ideia do Tesla de mandar sem fio, ela ainda não chegou nesse nível. A gente tem carregamentos sem fio, que é possível, já com veículos e tal, mas não nessa distância. O que seria possível, que é o que estão pensando, é você plugar realmente o navio no sistema elétrico do porto, né? E aí, com isso, você pode garantir que ele vai estar desligado, o gerador de diesel dele vai estar desligado, e ele vai usar a energia do porto. Então, esse é um caminho, assim, a se pensar, e aí envolve uma modernização da infraestrutura dos portos muito grande. na Europa já tem um caminho meio pensado nessa linha, né? Mas, para a gente pensar isso para o mundo inteiro ainda é complicado. E mesmo o próprio navio, né? Se você tem um navio existente já, que já está em operação, você converter ele num sistema desse é um pouco mais difícil também. É possível, né? Mas não é uma tarefa tão simples. E aí você tem também a questão dos cabos, como é que você leva o cabo para poder plugar no navio, né? Então, você tem que ter um outro, por exemplo, um tanque, né? Que é um rebocador, né? Que ele é mais compacto, poderia fazer esse serviço enquanto ele também está lá no porto. Tem aí os navios puramente elétricos, né? Esses rebocadores, já tem agora uns que são totalmente elétricos, só com o sistema de armazenamento de energia e baterias de lítio, né? Exatamente para poder melhorar essa questão. Então, está tudo caminhando, assim, né? A gente não concretizou ainda essa segunda etapa aí, que é mais infraestrutura, né? Mas o olhar para essa descarbonização aí do setor marítimo aí está cada vez mais forte. Já temos até navio funcionando com hidrogênio, mas ainda é laboratório, né? Ainda são testes. No caso brasileiro, queria aproveitar, desculpe, professor Salles, no caso brasileiro, há alguma experiência já em algum porto brasileiro, vamos chamar assim, que eu gostei dessa questão levantada, professor, de como seria muito interessante poder plugar o navio, né? E aí, ali no porto, você teria a geração de energia lá, ou viria até o porto, por alguma forma de transmissão, e esse navio seria carregado, vamos chamar assim, né? Ter um carregamento de energia elétrica tal. Agora, nós temos alguma experiência, algum porto do Brasil, o professor fez citação da Europa, né? Porque também teria de ter uma mudança, foi bem lembrado, nos navios também, para esse tipo de modificação, que é uma coisa premente, porque afinal, essa diminuição é significativa, eu até anotei aqui a informação preçada pelo professor, que se fosse um, os navios de transporte marítimo fossem um país, seria o sétimo país poluidor do mundo, o que não é pouca coisa. Nós temos alguma, alguma experiência aqui no Brasil? Olha, dessa, dos portos, ainda não, tem estudos bem iniciais ainda sobre isso, mas agora a gente tem essa questão do hidrogênio sendo produzido nos portos, por exemplo, o porto de P100 tem já projetos, de usar energia renovável para produzir hidrogênio. Então, assim, a gente está caminhando, está caminhando nesse sentido. E agora a regulação, ela é fundamental para que isso seja acelerado. Então, esse é um ponto que tem que vir junto com o desenvolvimento da tecnologia. Então, assim, a pergunta é, temos tecnologia para isso? Temos tecnologia para isso. Ela é cara, então ela vai demandar um investimento elevado para fazer essa transformação. Mas, assim, você ainda, algumas iniciativas que a gente tem no Brasil, que foi até uma experiência muito interessante que a gente teve. Então, a gente tem um simulador, junto aqui com o pessoal também da engenharia naval, da engenharia mecânica, a gente tem trabalhado junto. É uma questão multidisciplinar. Isso já vem aí do seu fundamento mesmo. E, com isso, a gente conseguiu trabalhar com uma empresa nacional que opera esses navios aí que eu falei, do PSV, que dão suporte às plataformas. e fizemos um trabalho com eles para ver realmente se valeria a pena o uso de sistemas de armazenamento como um primeiro passo. e a coisa deu certo porque teve uma troca de informação que para a gente é muito importante é ter dados reais. Então, a gente conseguiu que a empresa entrasse de cabeça junto com a gente no projeto, conseguimos os dados, montamos o simulador, fizemos simulações e realmente vimos ali um potencial uso para esse sistema de armazenamento. e, felizmente, depois a empresa chegou e comprou um navio com um sistema de armazenamento e já está operando ele. Então, assim, o que a gente espera é ter esses dados também para depois poder ter mais noção do que realmente na prática, o que aconteceu, mas o nosso modelo já chegou muito próximo. Então, assim, está começando a ter essas iniciativas nacionais, e, então, acho que é uma questão aí de tempo e de dar regulação realmente. Mas, assim, o que assustou os 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 atravessam o oceano e vão também entregar bens aí de consumo para a Europa, por exemplo, que eles vão ter que se adaptar essas questões da e fora também. Então, mesmo não tendo aqui ainda condições para isso, eles vão ter que se adaptar. E isso gerou uma, assim, até uma questão financeira, porque, porra, se eles não investirem em dinheiro nessa troca aí do do sistema de propulsão, né, eles talvez tenham multas quando eles forem entregar os bens aí na Europa. Então, esse é um ponto complexo ainda também. Deixa eu falar uma questão, professor. é, isso eu justamente ia tocar nesse ponto, porque toda nova energia, vamos chamar assim numa linguagem mais vulgar, que eu estou falando porque eu sou um leigo, inicialmente ela é cara, né, depois, é, como ela tem um efeito multiplicador, ela vai ampliando, ela vai barateando, barateando, barateando. Mas é necessário, e o professor destaca muito bem, uma regulação, que passa pelo Estado, ou passa por unidades maiores, como a União Europeia, né, aí, que vai estabelecer, no caso da Europa, uma série de regulações, já está estabelecendo. E aí, é interessante isso, a regulação lá, e nós não tendo aqui, teremos de ter aqui, porque afinal, esse comércio, nós estamos falando de um comércio intermitente, né, e importantíssimo para o Brasil, e outros vão adotar também, pode ser os Estados Unidos, China, e assim por diante, né, ou seja, isso vai se expandir. Então, no nosso caso, no caso brasileiro, isso passaria, nós temos até um ministério, que agora teve uma mudança recente, né, eu não sei se caberia ao Ministério de Portos e Aeroportos, ou é uma questão que passaria para alguma agência reguladora específica, né, porque tem de estabelecer esse modus vivendi, vamos chamar assim, que é indispensável, que, assim, para quem nos acompanha, que são as regras, uma espécie de mandamentos para esse tipo de processo de descarbonização, né, e que é uma tendência mundial, né, segundo a sua exposição. Estou correto se eu for por esse caminho, professor? Perfeito, é isso mesmo, viu, a gente teria que ter esse acompanhamento aqui e começar essas discussões um pouco mais, vamos dizer assim, mais pragmáticas, porque senão a gente corre o risco de começar a exportar e ter que pagar multa em importos internacionais, né. Sim, sim. Infelizmente, a gente sofreria por não usar a tecnologia. É, e aí uma última questão, nós vamos, depois eu quero voltar, ter uma outra oportunidade para a gente conversar com o professor Salles, uma última questão, e é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, e outro dia conversando com o professor Cristóvão Buarque, nós também estávamos falando sobre isso, a importância da universidade pública, nós estamos falando da USP, a USP, sem ser chato, historiador, ter lhe falado das datas, foi criada 25 de janeiro em 1934, eu também fiz minha formação lá, graduação, licenciatura, mestrado, doutorado, etc, agora até semana que vem tem aí uma questão que no campo da economia, não é da história, mas da economia eu vou estar lá num evento que eu quero ver na FEA, agora, a importância da pesquisa, né, e pesquisa é uma coisa de longo tempo, custa caro, relativamente caro, mas não pode ser interrompida, não tem mais recurso, interrompe dois anos depois, tem pesquisa de cinco, seis, oito, depende da área, né, no caso da pesquisa que o professor trabalha há bastante tempo, qual é a importância então disso, da instituição pública e da vinculação com o exterior, afinal, essa questão da globalização da pesquisa, vamos chamar assim numa linguagem também que não é lá muito científica, é essencial, como é que é isso? Só para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Olha, você tocou num ponto muito, muito relevante, sem dúvida, a internacionalização, porque a gente troca ideias com características diferentes, né, dos dois, dos países, então, durante esse, essa pesquisa que a gente vinha realizando, vem realizando aí desde 2015, então, um dos artigos que a gente publicou, teve um, um dos professores aí, muito conhecidos no setor, na Dinamarca, que tradicionalmente é um país que tem muita questão de navegação, junto aí, convidou a gente para fazer um trabalho em parceria, ou seja, juntar a pesquisa dos dois na linha, nessa mesma linha aí dos navios, né, e aí até um aluno nosso que foi para lá, passou um tempo, voltou, né, ficou um ano lá, durante a pandemia ainda, né, mas voltou para cá e aí, o que a gente imagina, né, como é que a gente segura essas pessoas para continuarem trabalhando, né, melhorando o que a gente pode fazer e expandindo para essa globalização, que é fundamental, então, esse realmente é o ponto, a gente não pode descontinuar a pesquisa, muitas vezes, dois anos, três anos, você já acaba com a equipe que tem, que a equipe já se, foi para outras áreas, foi para o mercado, e você acaba não tendo mais essa sequência, então, realmente, você ter linhas aí de fomentos que são de longo prazo, é um ponto muito importante para que a gente consiga continuar. E tem a questão ainda de, é muita linha que tem, os combustíveis, troca de combustíveis, eles usadiram, você pode usar metanol, pode usar hidrogênio, amônia, que vão poluir bem menos do que o diesel, inclusive o hidrogênio, a gente pode até reduzir, se ele for verde, a gente não tem nem hidrogênio, não tem nem emissões na produção dele, então, assim, tem muita coisa ainda para continuar estudando, isso, a gente ficaria muito satisfeito se tivesse essas linhas mais claras, assim, de pesquisa com financiamento. Perfeito, professor Salles, eu sempre insisto aqui, a gente conversa com os nossos entrevistados, o próprio professor Mendonça de Barros, estava lembrando que poucos países no mundo tem indústria de aviões, e nós temos uma indústria de aviões aqui no Vale do Paraíba, e que concorre com potências, como, por exemplo, a Boeing, empresas que estavam há mais tempo no mercado do que a Embraer, que é dos anos 60, e a importância do Brasil, agora a Boeing veio recentemente, ele estava dando o exemplo que estava levando quase uma centena de engenheiros embora, então, como que é, se tem essa disputa pelo saber, vamos chamar assim, e da importância da gente ter um futuro garantido aos pesquisadores, no sentido deles ter condições de desenvolver suas pesquisas em boas condições e condições adequadas aqui no Brasil. Mas, nesse tema, nós vamos voltar no próximo encontro, a gente gosta muito de discutir essa questão na área da ciência e tecnologia, que são os pilares básicos, educação, ciência e tecnologia, num outro momento. Mas eu agradeço muito a gentileza do professor Maurício Salles, apresentando uma coisa que eu tenho certeza que quem acompanha o nosso canal, raramente, se é que ouviu falar alguma vez, a importância desses sistemas híbridos de geração de energia de navios para reduzir as emissões de CO2, como isso é importante e como é uma tendência mundial. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a gentileza do professor Maurício Salles ter nos atendido. Obrigado, Vila, pela oportunidade. A gente sempre gosta de falar de pesquisa e de impacto na sociedade. Então, acho que se precisar da gente aqui em qualquer momento, fique à vontade para nos convidar. Um grande abraço. Outro. Outro.